meu torcedor brasileiro preferido bem vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar desde já peço a você que se inscreva no canal caso não esteja inscrito se gostar do vídeo dá um like e compartilha peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar então rapaziada, repercutiu aí bastante a declaração do técnico Jorginho sobre a Bel Ferreira ao invés dele tentar justificar taticamente a sua derrota fulminante justificar como é que um time treinado por ele toma 4 gols em 7 minutos daquela forma como foi ao invés de tentar justificar assumir os erros foi atacar o Bel Ferreira o comportamento do Bel Ferreira e da sua equipe técnica no gramado agressivo, falou palavras ridículas chegou até na parte de xenofobia então pegou muito mal para o Jorginho o Palmeiras deu fez uma nota mas antes vamos ver o que o Jorginho falou é um absurdo o que ele falou ridículo realmente uma coisa fora do normal num cara que é profissional teu time perdeu o Jorginho teu time é ruim perdeu levou 4 não levou mais porque o Palmeiras não quis então meu em vez de ficar xingando o cara falar do comportamento falar que ele está no Brasil e tem que se comportar respeitar os brasileiros cara ele respeita e muito com o futebol que ele está nos juntinando a jogar e assim porque segundo ele o Abel Ferreira foi desrespeitoso com o árbitro e com o Brasil de modo geral o técnico do ele o Jorginho afirmou que o técnico português o Abel Ferreira foi irônico ao bater palma para a vitragem que o gesto serviu para sacanear o juiz aí as palavras do Jorginho agora quando você bate palma para o árbitro está querendo literalmente sacanear o juiz então é uma coisa que me revolta como treinador como brasileiro porque vem do nosso país e está desrespeitando o nosso país nossos árbitros dizendo que ele é cego xingando de tudo que é nome nada aconteceu mas está tudo bem vai ficar como choro de perdedor e as coisas passam e não acontece nada mas quero deixar meu protesto cara isso pegou mal pra caramba mano ó eles estão faltando com respeito com o árbitro chamou o árbitro de cego xingou o árbitro de tudo que é nome vou repetir aqui de novo então assim quero deixar claro o que aconteceu nós pedimos uma punição severa e não houve uma punição por parte da arbitragem porque o nosso quarto árbitro não relatou para o árbitro que o Abel fez então lamento muito porque não pode acontecer esse tipo de falta de respeito com o árbitro e automaticamente com minha equipe tem que ter cuidado maior com isso não é à toa que não só ele mas toda comissão técnica tem sido expulsa constantemente porque falta esse tipo de respeito é foda né o cara levou ferro levou um couro de bola de tático tudo acabou apanhou aí ficou nervosinho o Abel Ferreira palmeirense vamos parar vamos parar agora com esse negócio porque tem que se comportar assim naquele lugar você tem que se comportar assim cheio de etiqueta de regra sociedade nossa nojentinha vamos falar a verdade você não pode xingar não pode fazer nada não pode falar um palavrão não pode está sendo desrespeitoso mano assim o Abel está defendendo as cores do Palmeiras na beira do campo defendendo o Palmeiras é simples ele fica nervoso porque ele fica irritado com essa arbitragem ruim do Brasil para não falar outra palavra porque eu acho que é muito pior do que ruim a nossa arbitragem a gente sabe por que e com a vinda do VAR a gente achou que ia melhorar bastante na verdade ficou igual né porque o VAR quando não quer ver não vê e quando quer ver alguma coisa ele vê é sempre assim é o que está acontecendo na arbitragem do Brasil e já não é de hoje já tivemos muitas coisas acontecendo na arbitragem provadas só rolo né eu achei que o VAR ia melhorar mas não é o que está acontecendo e o Abel fica irritado com isso e ele fala muito bem que a arbitragem o persegue persegue mesmo ainda mais quando ele falou que a arbitragem é amadora e a arbitragem é amadora não é ele que falou xingou o caso de amador é porque eles são amadores mesmo os juízes de futebol no Brasil não tem e não vivem da arbitragem tem que ter outro serviço e ganha um cachezinho para arbitrar o jogo é assim que funciona entendeu então são amadores não são profissionais fazem bico sendo árbitro no Brasil o que é um absurdo do tanto dinheiro que rola nesse mundo do futebol para contratar jogador técnico treinamento deslocamento campeonato aí a arbitragem é amadora o Abel falou isso acho que os caras não gostaram e aí vive perseguindo ele sim e ele fica puto da cara porque ele se sente injustiçado muitas vezes claro tem vezes que ele exagera exagera mas faz parte quem que não exagera quando está torcendo com o time e ele além do treinador é do torcedor ah mas ele é um treinador ele tem um profissional ele não pode agir como torcedor da meira do campo ah mas o jeito que quiser eu gosto de técnico assim bravo que vai para cima que briga também é claro que às vezes exagera é expulso leva o cartão amarelo mas cara vai fazer o que olha o que o Palmeiras está conquistando com ele dessa forma eu não acho que ele está sendo desrespeitado com ninguém os caras que se ofende não conseguem ganhar dele fica aí tudo tudo machucadinho tudo magoadinho porque a arbitragem os técnicos do Brasil não estão conseguindo levar o time daqui para frente essa que é a verdade técnicos do Brasil estão ultrapassados não conseguiram assimilar o novo jogo a nova dinâmica de jogo não conseguem fica naquelas velhas aquelas velhas ideias que não tem dado certo mais por isso que chegou Jorge Jesus Abel Ferreira chega aqui rebentando aqui rebentando coisa que nem o Luxemburgo que era o nosso um dos maiores técnicos não consegue fazer mais infelizmente então eu estou com o Abel estou junto com o Abel e o Jorginho que se para aquele lugar também Jorginho você é ruim na verdade você é ruim o Jorginho é um cara magoado na Copa de 94 quando o Brasil ganhou jogando futebol horrível essa que é a verdade em 94 jogaram feio ganharam porque tanto é que a final foi 0x0 contra a Itália e ganharam os pênaltis que o principal jogador da Itália perdeu o pênalti por isso que o Brasil ganhou e o Jorginho não deixava nem a imprensa chegar na festa deles lá porque eles estavam com raivinha da imprensa que ficava falando mal dele porque eles jogavam mal mesmo porque o futebol era ruim foram campeão mas o futebol era ruim o que importa é ganhar porque em 82 tínhamos o melhor futebol e não ganhamos então melhor jogar mal e ganhar do que perder jogando bem eu penso assim eu preciso jogar mal e ganhar e foi o que aconteceu em 94 só que eles ficaram bravinhos porque a galera criticava ficava com medo de perder o time estava mal e se leva um revés aí não consegue mais geração dunga então é isso que aconteceu então ele é todo magoadinho todo cheio de mimimi vai tomar banho Jorginho beleza Brasil Parmeira estamos para cima vamos para cima Brasil do Jorginho já passou agora o Brasil é de 2019 vamos ganhar puta que bobeira confundi as bolas aqui mano mas beleza estamos juntos Parmeira para frente até mais